Entrega a bola de novo para o adversário, o Duque Heróis tenta bloquear, vem o Ortega, fez o passe, dentro da área, Arrascai, tá, ajeitou, Trivério, recebeu, pode chutar, mandou para o meio da área, cortou a defesa. Aí vem ele, camisa número 10, abre o jogo lá na esquerda, para o Lino, olhou para a área, saiu o cruzamento, olha a cabeçada no ângulo, é gol! Toca a música, é gol do Strongest! Gol! Gol do Strongest! Uma cabeçada espetacular, o Ursino apareceu! E mandou de cabeça lá para dentro, Marquezine, quando viu, já era. Um abraço, a defesa do Grêmio deu brecha, e o Ursino livre, acertou lá onde a coruja dorme, acordou a coruja, ali não tinha defesa! Que desagradável, hein, para a galera do Grêmio! Olha o jogo, ele não está tecnicamente bem, mas está aparecendo mais do que o Natan, Natan com H, número 14! É isso aí, olha o cruzamento, bola cabeceada, olha o Natan aí aparecendo! O exclusivo na quinta contra o Tageres, e muito mais, e lá vai o Galdino, no meio, para o JP, chutou para o gol, catou firme o Vizcarra! Apareceu o JP Galvão, eu pensei que ele ia calar os críticos, ele mandou para o gol em cima do Vizcarra, que amorteceu e depois fez a defesa! Bateu mal na bola o João Pedro Galvão, mas o Grêmio melhora! Lá do lado esquerdo, o Lino, no meio, Ortega, recebeu, tabelou, Ortega, passou, tabelou com o Trivério, bateu para o gol, Marquezine! Marquezine, Marquezine, justificando toda a fama, todo o currículo, toda a trajetória, e salvando o Grêmio! Vem, Natan Pescador, joga a isca, manda para dentro da área, olha a cabeçada, atira, com uma manchete de voleibol, ali o Vizcarra! Desvio de cabeça, sobrou, olha o Grêmio! Soltou o goleiro, voltou a chance, para fora, para fora, depois da defesa do Vizcarra! Ele era jogador campeão pelo River Plate em 96! É isso aí, avançando, chegando, o Strong, deixa a bola, passa na frente do Trivério! Vem o Duque Heróis, conecta, toca a bola para o Galdino, vai Galdino, meu filho! Avançou, chegou, mandou para o gol, que bala! Que chute do Galdino! Um espetáculo, o Vizcarra foi lá no cantinho e defendeu! Vale a pena ver de novo, pegou bonito na bola, né? Pegou em cheio! Está vindo mais por dentro! Olha aí, de novo PVC, de novo, vai Galdino! Mandou a bola para longe, diga! Vem para a bola, torcedor do Grêmio dá aquela zicada no lance, o Ursino bateu, Marquezine! Marquezine impediu o gol, olha a cabeçada e o gol! Toca a música, é gol do Strong! Gol! Trivério! Trivério!